Olá, eu sou o Alex, o arquiteto da Back4App, e hoje nós vamos falar de Parse e da Back4App. O Parse é um framework gratuito, open source, para a construção de back-end low-code. Ele é totalmente compatível com o GraphQL e com o REST API, e ele faz todas as validações de dados que você precisar, para que você não precise codar você mesmo essas validações. Ele é muito flexível, suportado por diversas linguagens, e nós temos uma estatística interna de que quem usa Parse, seguindo de outros frameworks, produz até 30% menos código, o que é acelerar em até 30% o seu desenvolvimento, porque você precisa produzir 30% menos código, precisa dar 30% menos de manutenção no código gerado, e ele é validado por milhões de apps ao redor do mundo. Aqui na minha tela, o que vocês estão enxergando é o que nós chamamos de Back4App Dashboard. O Back4App Dashboard agrupa todas as aplicações que eu tenho acesso. E aqui na Back4App nós temos dois tipos de acesso para as aplicações. Você pode ser o proprietário, o owner de uma aplicação, e aí você tem acesso completo ao EA, ou você pode ser o colaborador de uma aplicação, e nesse caso você tem os acessos que o owner te deu. Isso é muito útil para empresas, porque se você tem diversos developers trabalhando em diversas aplicações, e eventualmente um developer sai da sua empresa, ou de repente ele para de trabalhar naquele projeto, você pode suspender o acesso dele àquele app e ele não vai nem aparecer mais no dashboard do developer. Aqui eu tenho dois aplicativos já criados, eu vou criar um novo. Então eu clico aqui em Build New App, escolho um nome para o meu aplicativo, então Minha Empresa, e aqui na Back4App nós temos diversas versões de Parse para retrocompatibilidade. Então se você tiver código Parse bem antigo escrito na tua máquina, você pode rostear na gente sem problemas. Hoje eu vou usar a versão mais nova, a 4.4, a mais nova no momento que eu estou gravando esse vídeo, e ela ainda está em beta. Aqui no Back4App nós publicamos os nossos betas muito bem testados e completamente prontos para produção. Se você quiser usar um beta para produção, você pode sem nenhum problema. Então eu clico em Save, Create, e aqui o que nós estamos fazendo é distribuindo a sua aplicação em todos os servidores de aplicação e a sua database em todos os servidores de database. Então se um ou mais servidores pararem de responder, os outros assumem esse tráfego e a sua aplicação continua funcionando mesmo que nós percamos mais de um servidor. Essa tela que vocês estão enxergando agora é o que nós chamamos de Parse Dashboard. Aqui é específico para a aplicação em empresa que eu acabei de criar. Aqui do lado esquerdo nós temos todos os recursos que nós oferecemos e do lado direito uma visão mais detalhada desses recursos. O primeiro recurso que nós vamos ver hoje é o Database Browser, que é onde você vai guardar suas classes e objetos. E o Parse já cria duas classes para a gente por conveniência. A classe User, para você criar, autenticar e administrar seus usuários, os usuários finais da sua aplicação. E a classe Role, para você agrupar usuários que tenham as mesmas permissões de leitura e escrita. Isso facilita a administração, porque ao invés de você dar ou remover permissão de usuário por usuário, você agrupa todos em uma mesma row e dá ou remove permissão daquela row e vai atingir todos os usuários que estiverem sob ela. Para criar uma nova classe, você pode clicar nesse botão Create a Class. E eu estou fazendo isso tudo graficamente para demonstrar o produto hoje, mas você consegue atingir as mesmas funcionalidades que eu estou mostrando aqui, de uma forma muito tranquila via código e produzindo realmente pouco código. Como eu falei, você produz até 30% menos código para conseguir todas essas funcionalidades. Então, Create a Class. Aqui nós temos alguns templates de classes mais usadas, mas eu vou criar uma classe Custom hoje e vou chamar essa classe de Empregado. Eu clico Create a Class, minha classe Empregado apareceu aqui com algumas propriedades já setadas. Notem que essa interface é bem parecida com as Spreadsheets. Então, o Microsoft Excel, o Google Docs, é muito familiar para o uso, mesmo para as pessoas mais lindas. E aqui eu tenho o Object ID, que é um string, e ele é o único por objeto dentro da database dessa aplicação. Então, ele pode ser usado como se fosse uma Primary Key. Updated Edge e Created Edge são timestamps, são valores de data, uma hora, minuto, segundo, milissegundo, e elas são automaticamente populadas e feito update. Então, se você quiser ordenar por ordem de criação ou por ordem de último, ter sofrido uma alteração, esses dados te ajudam com isso e eles são automaticamente populados pelo Parse. E a CL significa Access Control List e é a habilidade que você tem de ler ou escrever em um determinado recorde da sua database, em um determinado objeto da sua database. Então, o nosso nível de permissão de acesso vai até o nível de objeto. Se você quiser dizer que dentro dessa classe eu posso ler o objeto X, mas não posso escrever o objeto X, você consegue atingir isso com o Parse. Para adicionar novas propriedades nessa classe, você clica aqui em Add New Call. E, de novo, eu estou fazendo isso graficamente, mas você consegue fazer tudo isso que eu estou fazendo programaticamente sem muito esforço. Aqui estão todos os tipos de dados que nós suportamos para as propriedades. Basicamente, tudo que for encodável como JSON pode ser usado como uma propriedade aqui. Então, eu vou criar uma nova propriedade do tipo String, vou chamar de nome e clicar em Add Column. E meu nome apareceu aqui como um String. Para mostrar as validações que o Parse faz, eu vou criar mais alguns campos. Então, Add New Column, vamos colocar aqui um Number, vou colocar Idade. Vamos também colocar aqui um Boolean e colocar Ativo. E aqui eu tenho minha idade como número e meu ativo como Boolean. Para adicionar novos objetos, eu posso clicar aqui em Add a Row e começar a escrever. Então, eu clico aqui duas vezes e vou colocar Alex. Minha idade, 40 anos. E se eu sou ativo, Boolean. Para demonstrar as validações que o Parse faz automaticamente, eu vou criar um novo objeto aqui. Então, eu clico aqui, vou mostrar o digital o Alisson, que tem 39 anos. E o ativo dele é falso. Vamos supor que eu queira entrar um texto, uma comunidade, sendo que ele está esperando um Number. Então, eu clico aqui duas vezes e vou digitar algumas letras. Percebe que ele não permite nem que eu digite um tipo de dado que não seja compatível com o Number. Se eu quiser trocar por um outro Number, ele aceita. Vou entrar e está salvo o meu novo objeto. E aqui na Back4App, nós usamos o MongoDB como a nossa database principal. Nós suportamos algumas outras, mas primariamente é MongoDB, que é uma database não SQL. Mas através do Parse, você consegue atingir comportamentos de databases relacionais, mesmo trabalhando com uma database não relacional. Para ilustrar isso, eu vou criar uma nova classe aqui. Eu vou chamar de Cargo. E aqui na classe Cargo, eu vou criar uma nova coluna, do tipo String, que eu vou chamar de Descrição. E vou adicionar duas descrições aqui. Então, arquiteto e Vendas. Lembra que eu disse que o Object ID é o único por objeto dentro do database? Então, eu posso usar isso, que funciona como uma porna aqui, para relacionar esses dados. Então, eu estou voltando na minha classe Empregado. Eu vou criar uma nova coluna aqui, do tipo Pointer. Pointer é como nós relacionamos dados dentro do Parse de um para um. Então, o Pointer, ele vai me perguntar uma classe A, uma Target Class. Eu vou escolher aqui o meu Cargo. Vou dar um nome para essa propriedade. Então, tem Cargo. E o meu tem Cargo apareceu aqui como um ponteiro para a classe Cargo. E agora, eu posso copiar o Object ID daqui e colar aqui. Então, o Alisson vai ter este Pointer aqui. E o Alex vai ter este Pointer aqui. Eu insisto em falar que tudo isso eu estou fazendo graficamente, mas é muito simples atingir a mesma funcionalidade programaticamente. E sempre produzindo pouco código. Se vocês repararem, este tipo de dado é um pouquinho diferente destes outros aqui. Porque este aqui também é um botão. Então, aqui eu estou na classe Empregado. Mas se eu quisesse, por exemplo, saber o cargo do Alisson, eu clico aqui. E ele vai me trazer para a classe Cargo. E dizendo que o Alisson trabalha com vendas. Se eu der Back e clicar no Tem Cargo do Alex, ele vai me dizer que o Alex é um arquiteto. Então, estes dados agora estão relacionados, mesmo em uma database não relacional. E você pode efetuar queries neles normalmente. Uma das coisas que nós publicamos na Back4App e que é exclusivo nosso, foi desenvolvido aqui na Back4App. E não está disponível no Parse Open Source, que é o produto que você baixa no GitHub. É as Database Connections. Se você vier aqui neste site, backfair.com.br database, você vai encontrar diversas databases. Aqui, esse menino tem mais de 500 databases, 553 nesse momento, com dados já completos que você pode baixar e usar gratuitamente. E aqui tem uma diversidade de coisas que você vai encontrar. Então, por exemplo, todos os países, todos os continentes, países e cidades do mundo. Se essa database for relevante para você, ao invés de você criar uma database popular para sair usando, você baixa essa daqui e pode usar livremente. Todas as databases que estão aqui são gratuitas e você pode usar da forma que você bem entender. Então, aqui nós temos carros por ano, fabricante e modelo. Nós temos todas as cidades da Índia. Nós temos todos os endereços de lojas Best Buy. Nós temos estatísticas do coronavírus. Uma infinidade de coisas. Então, vale a pena vocês entrarem aqui e darem uma olhada se alguma dessas databases facilita o seu trabalho. Se facilitar, você pode usar. Eu vou usar hoje essa de endereços da Best Buy aqui. Tem duas formas que você pode utilizar essas databases. Você pode clonar essa database. E nesse caso, nós vamos tirar uma fotografia dessa database nesse instante, da forma como ela está agora, e publicar para você. Você vai, então, ter acesso de leitura, escrita, deleção. Você vai poder mexer nessa database da forma que você bem entender. Essa cópia é sua e você pode brincar da forma que você achar melhor. A desvantagem é que, como nós tiramos uma fotografia no tempo, os dados que forem sendo adicionados posteriormente a essa database, pelo proprietário atual dela, você não vai ter na sua fotografia. Para esse segundo caso, nós temos a conexão. Se você conectar nessa database, você só vai ter acesso de leitura. Mas, em compensação, todos os novos dados que o proprietário original for colocando ao longo do tempo, conforme ele for atualizando essa database, já são automaticamente refletidos para você. Então, você vai ter sempre os dados mais recentes possíveis criados pelo proprietário original. Então, para conectar, para eu ter essa fotografia sempre consistente com a última versão da database, você clica aqui no Connect. Ele vai perguntar em qual app dos que eu tenho eu quero conectar essa database. Então, vai ser na minha empresa. Fica o Connect. Isso aqui leva alguns segundinhos. Ele vai fazer uma série de validações para garantir que tudo está correto. E pronto, está conectado. Posso fechar aqui. Se eu voltar aqui na minha classe e dar um refresh na tela, para ele dar um reload no esquema, você vai ver que agora eu tenho aqui as minhas classes da aplicação Best Buy Stores. Se eu posso abrir essa daqui, e aqui estão todos os endereços de Best Buy disponíveis nesse momento. Lembrando que como eu conectei essa database, conforme o proprietário original da base for criando novos endereços ou atualizando os endereços existentes aqui, tudo vai ser automaticamente refletido aqui para mim. Se eu não quiser mais usar essa database por algum motivo, eu posso vir aqui em Connections. Clico aqui. Ele vai perguntar o nome da conexão que eu quero remover. Inclusive, você pode ter mais de uma. Best Buy Stores. Delete. Novamente, a gente faz uma série de checagens, então leva alguns segundos. E se eu voltar no Database Browser, agora essas classes todas já não estão mais disponíveis para mim. Uma coisa bem legal que nós temos na Back4App, que também não é disponível no Parse normal, mas foi desenvolvido aqui na Back4App, e funciona muito bem, é o Index Manager. Nós criamos uma inteligência artificial que verifica as queries que você faz para a sua aplicação e tenta montar os índices de forma mais eficiente possível para conseguir as melhores respostas em termos de tempo para aquelas queries que você mais executa. Ele roda automaticamente, você não precisa configurar nada, só criar a sua aplicação e ele já está funcionando para você. Sempre otimizando, ele roda diversas vezes, sempre tentando otimizar, então se você mudar o seu código, ele vai novamente tentar re-otimizar para que fique sempre o mais rápido possível. Mas se por qualquer motivo você não quiser usar essa feature, você quiser criar seus próprios índices e você acha que você pode fazer um trabalho melhor, você pode vir aqui, clicar na sua classe preferida e criar os índices conforme você achar necessário. Agora, já no Parse original, nós temos o Cloud Code Functions. Cloud Code Functions são códigos escritos em Node.js, eles precisam mandatoriamente ser escritos em Node.js que você pode publicar para a nossa cloud. E aí eles vão ser executados a partir da nossa cloud em vez dos devices dos seus clientes finais. E tem muitas vantagens em fazer isso. Primeiro, que você, rodando o seu código da nossa cloud, você tem acesso gratuito a uma série de computadores que muito provavelmente você, como developer, não teria acesso normalmente. Eu estou falando de máquinas com alguns terabytes de memória RAM, com 64 processadores. São máquinas muito, muito grandes, muito, muito fortes e que ficam disponíveis para uso gratuito por vocês. Então você ganha segurança, escalabilidade. Todo o seu código publicado como Cloud Code é altamente escalável automaticamente. Você só precisa publicar. Ele é tolerante a falhas e você tem acesso a essas máquinas todas. Se o seu aplicativo for um aplicativo no mobile, for um aplicativo para celular, tem ainda mais benefícios. Então assim, imagina que você tem uma tabela, uma classe com muitos, muitos objetos. Ao invés de ter que trazer todos esses objetos para o device para fazer os seus cálculos e gerar um relatório final, você pode efetuar todos esses cálculos na cloud muito mais rápido e entregar só o resultado final para o device. Então você economiza até bateria porque o device não precisa fazer tantos cálculos. Você economiza planos de internet porque você só vai trafegar o objeto final, você não vai trafegar todos os objetos para fazer esses cálculos. E novamente, você tem segurança, escalabilidade, tolerância e falha em todo o seu processo. Se você tiver código rodando em outras linguagens, em outros lugares, e você quiser consumir esse código a partir do Backfire App, nós temos o Webhooks. Então você só precisa configurar esses Webhooks e consumir o seu código que esteja rodando em outros lugares. E nós temos também o Cloud Jobs. Um Cloud Job é exatamente a mesma coisa que uma Cloud Code Function, com exceção de que você pode agendar a execução deles. Então se você tiver algum tipo de tarefa que é computacionalmente intensa, que demore muito tempo, que faça sanitização de dados, ou que seja muito repetitiva, você pode codar isso como um Cloud Job, dizer de quanto em quanto tempo esse cara tem que codar, uma vez por dia, duas vezes por dia, em um determinado horário, em um determinado dia da semana, e ele vai automaticamente rodar esse cara em background, em segundo plano, e te dar um status de como foi essa execução aqui no Job Status. Se ele rodou, se ele não rodou, se ele morreu no meio, você tem todas essas estatísticas. Então para você fazer sanitização de dados, ou para você fazer tarefas que sejam muito intensas, é uma excelente ferramenta, e que é muito, muito simples de usar. A sintaxe também é Node.js, exatamente como Cloud Code Functions. Nós também temos alguns logs, mas eu já mostro esses logs para vocês. E uma coisa bem legal que nós temos aqui, são as dynamic configs. A dynamic config, uma config dinâmica, é uma variável que é entregue para os devices, sem que você tenha que fazer uma query por ela. Então imagina a seguinte situação, você tem, por exemplo, um site ou um aplicativo, que de tempos em tempos, você precisa mudar a cor do fundo para uma campanha promocional. Ao invés de ter que bater numa API perguntando qual a cor de fundo que você precisa usar, você pode vir aqui, criar um parâmetro, dar um bom nome para ele, então cor de fundo, escolher o tipo de dado, novamente, qualquer coisa que você possa encodar como JSON pode ser um parâmetro. Então vou deixar como string, e coloco um valor. create parameter. E agora no meu front-end, seja no meu site, no meu aplicativo, no meu aplicativo mobile, onde quer que você esteja usando, toda vez que você referenciar o parâmetro cor de fundo, ele vai assumir esse valor aqui. Se eu quiser mudar esse valor para todo mundo, de uma vez só, eu só venho aqui, altero o valor, e salvo. imediatamente todos os lugares que tiverem o parâmetro cor de fundo referenciado vão assumir esse novo valor aqui. Então é uma forma muito bacana, e muito rápida, e muito simples, de você reconfigurar todo o teu front-end em um único lugar, sem ter que ficar fazendo queries. E nós também temos alguns tipos de console para você usar aqui. O primeiro é o REST console, que faz chamadas REST API. Eu criei a classe empregado, vou voltar aqui, coloco aqui classes, barra empregado, e quando eu clicar em Send Query, aqui você vai encontrar o Alex, o CreatorJet, o UpdateJet, a idade, se ele está ativo ou não, inclusive o ponteiro tem cargo, que é um pointer para classe cargo, e com o Project ID desse cargo. Então se você precisar trazer informações a respeito do cargo, você também pode, porque você tem o Object ID dele. Você pode montar queries mais complexas aqui em cima, inclusive impersonar outros usuários para garantir que os acessos estão corretos a partir dessa tela. Então é um lugar muito bacana para você testar suas chamadas REST API. Agora, o que é bem, bem, bem legal aqui é o nosso GraphQL console. Aqui você pode montar suas queries e mutations de GraphQL, e uma vez que elas estejam funcionando aqui, você pode copiar e colar os seus projetos e ela vai simplesmente funcionar. Aqui você vai encontrar toda a documentação automaticamente gerada para você de todas as suas classes, incluindo as classes que você gerar manualmente. Então aqui está a minha classe empregada, aqui está a minha classe cargos, e você pode ir expandindo essa documentação e lendo como ela funciona. Também vai encontrar todos os esquemas de todas as suas classes, incluindo as classes que você gerar manualmente, que você pode fazer download e integrar nos seus projetos. E aqui você também pode contar com autocomplete para escrever suas queries e mutations. Então se eu começar a escrever query, ele vai autocompletar para mim, e eu vou chamar os meus empregados, eu vou pegar os edges e os nodes, e eu quero pegar o nome dos meus empregados. Se eu rodar isso aqui, eu vou ver que o nome deles é Alex e Alex. Eu também posso trazer aqui um contador desses empregados. Então se eu rodar novamente, eu vou ver que eu tenho dois empregados, Alex e Alex. Ainda aqui, eu posso continuar montando a minha query. Então eu posso trazer, por exemplo, a minha idade, se eu rodar novamente, o Alex tem 40, o Alisson tem 38, e eu posso inclusive trazer o meu ponteiro tem cargo. Só que se eu só colocar o meu tem cargo, ele vai me dar um pequeno enrinho marcado por esse cursorzinho vermelho. Porque ele é um ponteiro para uma outra classe, então eu preciso especificar quais dados eu quero dessa outra classe. Então eu abro chaves e dessa classe eu quero a descrição. Se eu rodar novamente, eu vou ver que o Alex é um arquiteto e o Alisson trabalha com vendas. Então aqui é um lugar bem bacana para você montar com toda a assistência possível as suas queries e invitations e uma vez que elas estiverem funcionando aqui, copiou, colou no seu projeto, vai funcionar. Se você precisar passar variáveis de query, você tem essa área aqui que você pode colocar. E se você precisar passar headers, HTTP, para fazer, por exemplo, chamadas autenticadas e coisas assim, você clica aqui e pode escrever aqui os seus headers. Um recurso novo que está no Parse 4.4 que está bem legal é o JavaScript Console. Ele permite que você escreva código no JavaScript aqui da forma que você achar melhor e execute a partir daqui para você testar tanto o teu front-end se ele for em JavaScript quanto o seu Cloud Code se você estiver escrevendo em Cloud Code. então aqui eu estou criando uma nova classe chamada cat vamos trocar para gato com o nome Mimi com a idade 10 e com um é adulto falso. Note que para o nome eu estou passando um string, para a idade eu estou passando um número e para um é adulto eu estou passando um boolean. O Parse vai automaticamente entender esses tipos de dados e salvar na tabela de acordo com eles. A partir do momento em que o primeiro objeto é criado todos os próximos objetos que forem criados vão ser validados por essa mesma regra. Então se eu vier aqui e deram save changes e run ele rodou aqui e se eu voltar no meu database browser está aqui minha classe gato com o nome como uma string Mimi idade como número 10 e um é adulto como boolean falso. Se você criar uma aplicação e ela ficar bem legal e você achar que ela pode ajudar outras pessoas ou que você pode conseguir ajuda de outras pessoas para melhorar ela ainda mais nós temos essa função aqui Publish on Hub ela vai publicar a sua database no database hub da Mac4App e manter ela disponível para outros usuários tanto para o uso deles quanto para que eles possam se associar na sua aplicação e se você permitir claro ajudarem a subir novos registros para ela então a sua database vai ficar cada vez mais completa e você vai contar com todo o poder da comunidade do Parcs que é bem grande nós temos mais de 150 mil aplicativos aqui na Mac4App para melhorar cada vez mais a sua aplicação também funciona bacana para você contar com a força de outros desenvolvedores para encontrar possíveis problemas então quando você publica sua database um desenvolvedor de outro canto achou um probleminha nela uma string errada uma idade errada seja lá o tipo de dado que for ele pode entrar em contato com você pelos nossos forms e você vai receber uma notificação dizendo que foi encontrado um problema e onde está esse problema e aí você pode corrigir ou pode pedir que ele mesmo corrija se ele for um colaborador outra coisa bem legal que tem aqui na Mac4App que não é do Parse criado aqui em casa é o Admin App o Admin App é um CRUD um website para inserção e operação de dados que permite que os seus usuários finais comecem a operar os seus dados sem que você tenha que desenvolver absolutamente nada então você clica aqui em Admin App você dá um Enable ele vai te pedir um usuário e uma senha para ter um acesso a esse CRUD então vou colocar aqui Alex e a senha ABC123 vai pedir um endereço para onde os seus usuários vão poder acessar esse CRUD então vou chamar aqui de Minha Empresa Teste se esse nome não tiver sido usado ele vai ser salvo com sucesso e você pode acessar clicando aqui ou passando esse link para os seus usuários aqui eu posso logar com Alex ABC123 e aqui você vai encontrar o website do Admin App aqui estão todas as minhas classes a classe cargo a classe empregado a classe gato que eu criei via JavaScript console inclusive a classe user e o que é bacana daqui é que tudo que você está vendo nessa tela nesse momento pode ser customizado se você quiser mostrar ou esconder classes dependendo do usuário que está logado você consegue se você quiser mostrar ou esconder colunas você também consegue se você consegue renomear a classe então se você tiver classes que tem que rodar em diversos países em diversos idiomas baseado no usuário que está logado você pode fazer isso o mesmo para colunas se você quiser filtrar ou ordenar os seus resultados você consegue por aqui se sua classe tiver imagens você consegue mostrar previos dessas imagens aqui até as cores desse site podem ser alteradas para combinar com as cores da sua empresa então é tudo muito flexível e permite que os seus usuários saiam usando as suas databases imediatamente você não precisa desenvolver absolutamente nada para qualquer uma dessas classes quando você quiser inserir um novo registro ele vai ler o esquema dessa classe e vai montar um form de acordo então por exemplo ele vai entender que o é adulto é um boolean então as únicas opções que eu posso colocar é sim, não ou undefined a idade é um número ele vai verificar se eu estou entrando um número e o parse novamente vai verificar antes de salvar e o nome como uma string isso é bem bacana porque você também evita a entrada de dados errados desde o primeiro momento na sua aplicação novamente isso aqui não está disponível no parse isso é uma feature da Back4App que está disponível de graça você pode usar tranquilamente e gratuitamente aqui da Back4App nós podemos enviar push notification tanto para Android quanto para iOS e o bacana de enviar push notification pela Back4App é que nós temos um broker MQTT na nossa stack então a gente segura essas mensagens nos nossos servidores até que eles sejam entregues para a Apple ou para o Google então se torna uma forma muito robusta e consistente de você mandar push mesmo que sejam milhões de push porque você garante que pelo menos na Apple ou no Google esses push chegarem nós mantemos histórico dos push que você já enviou e nós mantemos suportamos a criação de audiências de forma que você consegue mandar para audiências específicas dentro dos seus usuários nós também temos aqui um painel de analytics básico que você pode ver as suas chamadas de API e também ver as slow requests slow requests são todas as vezes que você vai fazer uma request seja a Rust API seja a GraphQL e ela começa a levar um pouco mais de tempo isso ajuda bastante para você identificar quais das suas classes estão demorando mais para responder e se tiver um valor que seja ruim ou inaceitável você pode agir naquela classe especificamente ou no Cloud Code específico para aquela classe aqui no server set nós temos mais algumas algumas features primeiro os logs nós provamos dois tipos de logs o primeiro é o server access log que são os logs de HTTP então por aqui vocês vão ver todas as chamadas HTTP que estão chegando na sua aplicação o IP que está atingindo a sua aplicação um timestamp de quando foi feito o método HTTP que foi executado qual classe ele está batendo o código HTTP que ele está retornando quanto tempo levou essa request quantos bytes entraram e quantos bytes saíram então aqui é legal para você conseguir enxergar como a sua aplicação está respondendo para os usuários finais dela e aqui embaixo nós temos o server system log que é os logs dos containers da sua aplicação nos nossos servidores então se a sua aplicação estiver quebrando reiniciando ou se comportando de uma forma não esperada aqui você vai encontrar diversas informações que vão ajudar você a identificar o que está acontecendo você dá um back aqui nós vamos voltar outra coisa bem legal que nós temos aqui é o live query live query são essencialmente web sockets se você vir aqui e ativar o seu live query ele vai pedir um domínio para você você pode escrever o domínio que você achar melhor e você pode ativar o live query quando você ativa o live query ele vai permitir que você se inscreva em qualquer uma das classes que você tiver aqui no database browser então toda vez que alguma alguma ação acontecer em uma das suas classes seja uma inserção uma deleção uma alteração você vai receber nos seus devices uma notificação web socket dizendo qual classe e o que foi mudado então essa aqui é uma forma muito interessante de você entregar dados em tempo real nos seus dispositivos de clientes finais então se você precisa entregar dados em tempo real live queries é uma solução muito elegante e muito simples de usar se você tem um site que você precisa publicar junto com a sua aplicação seja um site promocional ou um site da própria aplicação nós também fazemos web hosting para você você pode estar aqui enviar para nós os seus arquivos html javascript imagens publicar isso tudo no backfire app gratuitamente nós vamos hostear esses arquivos para você e se você tiver um domínio nós também suportamos custom domain então você pode fazer o seu domínio fazer um apontamento cname para os servidores da backfire app e o seu site vai funcionar com o seu domínio rodando de dentro da backfire app tudo com suporte a https também por último mas não menos importante nós temos verificação de e-mails se você precisar verificar a autenticidade dos e-mails dos seus usuários você pode setar a verificação de e-mails por aqui e ele funciona automaticamente com a classe user do parse que é criado automaticamente nós temos essa propriedade boolean aqui e-mail verified que é integrada com o e-mail verification então toda vez que um usuário seu fizer a e-mail verification dele receber o e-mail e clicar no link automaticamente nos usuários que estiverem aqui na classe user ele já vai marcar quais foram realmente verificados e não é tudo integrado e tudo funciona muito bem sem você ter que configurar absolutamente nada agora a última parte se você estiver começando agora e não tiver experiência nenhuma com o parse mas conhecer uma linguagem de programação nós temos esse botão aqui API Reference esse cara vai gerar código automaticamente para sua aplicação nas sete linguagens mais populares que nós temos aqui no Back4Ever se você trabalhar com JavaScript Swift Objective-C PHP Curl e não me lembro quais são as outras você pode escolher a sua classe ele vai te dar métodos para leitura inserção deleção e alteração de dados e vai construir código para você na linguagem que você preferir você só precisa copiar esse código que ele vai ler pelos seus esquemas e publicar o código na tela você só precisa copiar esse código colar na tua aplicação e ele vai simplesmente funcionar ou seja é uma ótima maneira de você começar a ter familiaridade com o parse independente da linguagem que você utiliza desde que esteja contida nessa set que nós suportamos para essa feature bom pessoal isso é o que eu tinha para mostrar para vocês para hoje espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo desse vídeo lembrando que nós não cobramos por nenhum tipo de feature no parse no parse e na Back4Ever tudo que nós oferecemos é gratuito nós cobramos a partir de um certo limite de chamadas de API seja API GraphQL seja API UEST mas para desenvolvimento e operações pequenas você consegue rodar a partir da gente gratuitamente sem problema nenhum nós temos clientes até médios que rodam a partir da gente sem gastar absolutamente nada então convido vocês a criar uma conta gratuita experimentar o Back4App experimentar o parse porque é uma forma excelente de tornar os seus projetos mais rápidos mais eficientes mais escaláveis e mais baratos espero que tenham gostado um abraço e até o próximo vídeo